Bom dia pessoal, estamos falando aqui direto do Clube de Aragua, sábado dia 18 de fevereiro. A história dos piratas é tão antiga quanto a própria história da navegação. Eles existem desde o momento em que o homem passou a transportar bens, mercadorias e riquezas pelos rios e oceanos. Os piratas pilhavam esses barcos para roubar essas riquezas. A partir do século XVI, países como Inglaterra, Espanha e Portugal começaram a encarar os oceanos, explorando novas terras em busca de novas riquezas minerais e naturais. Isso fez crescer o número de piratas, principalmente nacionalidade inglesa, holandesa e francesa. O principal símbolo dos piratas é a bandeira preta com o símbolo da caveira. E o pirata mais famoso de todos os tempos foi o inglês Barba Negra. Barba Negra começou a aterrorizar os mares e oceanos do Caribe e das primeiras colônias americanas no século XVII. Pessoal, atração musical no palco da piscina a partir de 14 horas. E para você que vem à noite no baile do pirata no Salão Social, vou mandar um comunicado importante. Leiam com atenção. Valeu! Oi gente, obrigado! Ia ficar até bonita a família passando.